Pois é, Tatu, um cidadão de 46 anos de idade foi vítima de golpes de faca, foi esfaqueado por volta das 2h30 da madrugada desta segunda-feira no município de Alto Piquiri. Equipes da polícia militar daquele município foram acionadas por equipes que estavam trabalhando no pronto atendimento, médicos, enfermeiros, que informaram que deu entrada naquela unidade de atendimento de saúde um cidadão que havia sido vítima de esfaqueamento. A polícia militar imediatamente começou a investigar a situação, começou a verificar e descobriu que este rapaz, este cidadão aí, através de testemunhas que confirmaram detalhes, este cidadão estava em um bar na avenida Curitiba, região central ali daquele município. E chegou um tal de Rafael ali que dizia ser psicopata e mata e não mata, ia matar todo mundo, não sei o que, não sei direito essa história. No final das contas, o cidadão aí junto com a testemunha, que são amigos, acabou saindo ali, saiu fora do bar e saiu andando pelas ruas, quando repentinamente, mais do que de repente pela escuridão da madrugada, este tal de Rafael aparece com uma faca na mão e lasca os golpes na lombar deste cidadão. Dois golpes de faca. O cidadão foi socorrido por populares e encaminhado ao pronto atendimento e depois trazido aqui ao Hospital Semil, onde permanece internado na manhã desta segunda-feira. A polícia civil agora é que passa a investigar o paradeiro desse tal de Rafael, que inclusive foi procurado pela polícia militar lá em Alto Piquiri, mas não foi localizado. Agora, dando um giro pela região, a gente sai de Alto Piquiri e vai para Iporã. A informação que nós temos ali em Iporã é a seguinte. Um cidadão foi encontrado morto dentro de casa. A polícia militar daquele município foi acionada nesta madrugada também e foi até o endereço citado, que não foi nos repassado, mas a polícia militar foi até lá e conseguiu descobrir que esse cidadão aí, ele estava dentro da sua casa, as portas estavam trancadas e foi encontrado morto ali na cidade de Iporã. O corpo foi então encaminhado ao Instituto Médico Legal de Morama e na manhã desta segunda-feira passa por um exame de necrópsia para que em um laudo seja enviado à polícia civil, que deu início a uma investigação no intuito de descobrir as causas da morte deste cidadão do município de Iporã. As imagens são de Edilson Pereira, repórter Alex Miranda, para o programa do Tatu. Legenda Adriana Zanotto